Tem três meses que você tá sem pagar a faculdade. Que desgraçado vai se ver comigo. Henrique, por que que você fez isso? Ué, tô indo aonde? É, tô indo na academia. Academia? Com essa roupa? Academia? Deu pra mentir agora? Ó, tá... Aí, pô, teu irmão tava mentirou ao Tati, que isso, cara? Fica quieto. Ué, a gente tá indo escolher a roupa formatura, pô. Formatura? É, formatura. Que formatura? Formatura dela. Sua formatura? Ah, é minha formatura, Henrique. Pronto, falei. Tá satisfeito? Minha formatura, tô indo escolher a minha roupa e é isso. Bom, eu vou... Eu vou me adiantando, então, mas eu te espero lá. Valeu, irmão. E é isso, Henrique? Que escândalo foi esse? Eu que te pergunto, Tatiana. Você não ia me contar da formatura? Henrique, eu não queria ter que falar isso, tá? Mas, sinceramente, olha pra você. Eu vou me formar em medicina, Henrique. Medicina, tá? Você é um enfermeiro. Imagina pra mim, uma médica, médica, futura médica, né? Chegar na formatura com um irmão que é enfermeiro, porque ele não teve a capacidade de passar na faculdade de medicina. Imagina. Óbvio que eu não ia te contar, óbvio que eu não ia te chamar. É, bom, na verdade, acho que você teve um delírio aí na sua memória. Não foi bem assim que as coisas aconteceram, não. Não é que eu não tive a capacidade de passar na faculdade de medicina. Eu não tive dinheiro mesmo. Sabe por que eu não tive dinheiro? Tatiana. Porque eu tive que pagar a sua faculdade, lembra disso? Tinha que escolher, ou uma ou outra. A sua faculdade de medicina era um pouco mais cara. Então eu tive que optar por fazer a minha de enfermagem, que não tem problema nenhum. Amo o que eu faço, inclusive, super digno. Porque você, minha irmã, foi quem eu prometi que eu ia cuidar pro resto da vida, depois que nossos pais faleceram. Lembra disso? Você queria muito, era o seu sonho. E eu fiz de tudo, mundos e fundos e plantões, pra conseguir fazer isso. E aí, olha que loucura. Descubro hoje que eu não posso nem participar da sua formatura, porque você acha que é melhor que eu, porque tá fazendo medicina. Já acabou com o drama, Henrique? Já? Por favor, né? Tem que ficar aqui escutando um enfermeirinho de jaleco. Porque, assim, eu entendi que você tem orgulho da sua profissão. Dá pra perceber que você é um besta que fica saindo na rua de jaleco. Agora eu vou ter que te falar uma coisa. Eu nunca pedi ajuda pra você. Você que se ofereceu, tá? Em nenhum momento da minha vida eu pedi. Ai, irmãozinho, será que você pode pagar na faculdade? Você pagou porque quis. Agora vai ficar se lamentando? Caramba, hein? Que ingratidão. Tá ótimo, então, querida. Tá ótimo. Bom, siga feliz pra sua formatura. Só não se esqueça que ainda tem mais um semestre de pagamento. Tudo bem, Henrique. Não tem nenhuma ingratidão aqui, não, tá? Só bom senso da minha parte. Duas coisas pra você. Não quero você na minha festa. E, por favor, não atrasa os meus boletos. Ah, até que enfim, hein, amor? Que isso? Vamos. Não, não. Tati, peraí. É, preciso falar uma coisa com você, cara. Eu fui fazer a nossa inscrição no seminário de oftalmo. A moça da administração falou que você não podia ser inscrita porque você tá inadimplente. Oi? Como assim, amor? Que inadimplente? Meu irmão paga tudo. Tem três meses que você tá sem pagar a faculdade. Aquele desgraçado vai se ver comigo. Que cara, que cara, que cara. Ei, meu irmão paga. Depois te ver o filme. Eu vou. Henrique, por que que você fez isso? O que é isso, doida? O que que foi? O que que foi que eu descobri que você deixou de pagar a minha faculdade? E por sua causa eu não vou poder participar do seminário de nada. Por que que você fez isso? Hum, caramba. Tem três meses que eu não tô pagando. Você só descobriu agora? É, bom, porque eu fiz isso. Você sabe muito bem porque eu fiz isso. Você não lembra da nossa última conversa? Não interessa que eu só tenha descoberto agora. Acontece que você não tinha o direito de se intrometer na minha vida. Tá? Eu tô terminando a faculdade. Eu tô com a festa paga. Vestido comprado. Você tá maluco? Você tá acabando com a minha vida por inveja, é isso? Por quê? Ai, Tatiana, né? É complicado, né? Então, deixa eu te explicar. Talvez nesses anos todos que a gente tenha vivido sem nossos pais, eu não tenha aprendido ainda a lidar com você. A gente era muito novo, muito forte. Mas em algum momento você tinha que entender como as coisas funcionam. Se não fosse assim, a vida ia te provar. Eu não vou pagar mais nada. Você falou coisas absurdas pra mim naquele dia. Eu descobri naquele dia quem você é de verdade. Então, assim, desculpa, mas eu não vou pagar. Tá, tá bom, então. E você vai fazer o quê com o seu dinheiro, hein? Que vai sobrar? Porque você não faz nada, Henrique. Você só trabalha naquele... Me diz. Eu vou pagar a minha pós-graduação. Eu quero fazer há anos e nunca fiz porque eu tinha que terminar de pagar a sua faculdade. Porque você não podia trabalhar e estudar, como eu fiz a vida toda. Então, eu vou aproveitar um pouco. Vou usar pra mim. Vou fazer a minha pós. Se você quiser mesmo ser médica, você termina de pagar a sua faculdade. Henrique, você não pode fazer isso. Você é meu irmão. Eu já fiz. Vou cuidar de mim agora. Cuidado com suas atitudes. Valorize quem te valoriza. E tome muito cuidado. Você pode levar uma facada. Da pessoa que você mais ama.